E um colaborador do vereador Marcelo Siciliano do PHS foi morto a tiros ontem à noite na zona oeste do Rio. O corpo de Carlos Alexandre Pereira Maria, de 37 anos, estava dentro de um carro. A assessoria do parlamentar informou que Alexandre era líder comunitário e cuidava das reivindicações dos moradores da região. Marcelo Siciliano foi um dos seis vereadores já ouvidos pela polícia no inquérito que investiga as mortes da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. E a gente lembra, a vereadora Marielle Franco do PSOL e o motorista Anderson Gomes foram assassinados há 26 dias. Até agora, ninguém foi preso. A polícia do Rio mantém a investigação sob sigilo. Se você tiver qualquer informação sobre o crime, pode ligar para o Disque Denúncia. O sigilo é garantido. O telefone é do Rio, DDD 21, o número é 22599. Até agora, o Disque Denúncia recebeu 86 ligações com informações que podem ajudar a encontrar os assassinos de Marielle e de Anderson.